Bom dia, a gente acabou de acordar aqui no nosso hotel no deserto de Zagora e a gente está aqui em cima, aqui onde acontece a aula de astronomia aqui ficam os equipamentos, aqui à noite não tem como mostrar porque obviamente todo mundo fica no escuro, né? Infelizmente não deu pra gente gravar aqui em cima mas aqui tem vários telescópios, superpotentes, binóculos e é incrível, é uma experiência única esse é o mais bonito que eu já vi esse aqui é um dos equipamentos que a gente utilizou ontem acho que, se não me engano, é o mais moderno que ele tem aqui pra observação das estrelas a gente fez uma paradinha aqui no Vale do Drá, para comprar termos muito bom então, agora as marroquinas e com a nossa brasileira e já é o fim do Marroço e essa é a nossa vista bom dia bom dia bom dia muito bom gente, aqui eles são muito simpáticos eles falam muito bem português, espanhol, árabe, francês, inglês, alemão tudo o que você quiser o que você quiser falar é isso a gente se comunica com um sorriso é um lugar que você não consegue ir sem ter um guia ou uma pessoa que conheça, né pra falar, então essa experiência é uma experiência única, na verdade que permite viver e sentir a atmosfera das pessoas que vivem aqui mesmo eu acho que funcionou aí eu acho que seja vente oque a gente eu acho que vai começar ela é parecido além disso eu acho que pode pensar querem Chegamos aqui na cidade de Ankubi e nós vamos experimentar o tagine de cabrito. Tá bem, Eva? Acho que eu dormi de mau jeito. Você tem algum jeito? Não, acho que eu dormi de mau jeito. Acho que eu tô no início. Mas melhorou, obrigada. Uma pessoa pegando um cordeiro, eu tô contando um sonho pras pessoas. Sonhei que eu tava no deserto, gente. E aí eu tava... Tinha que correr as dunas, mas tava com muita coberta, não conseguia correr. Aí eu acho que numa dessas reviradas eu acabei machucando meu ombro. Mas agora eu tô com as coisas. Agora que ele fez a massagem. Chegou! Olá, moleque! Olá, moleque! Olá, como vocês vão? Olá! Muito obrigada. Olá! Olá! Cabrito! 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 Agora a gente vai provar o tagine de cabrito! Cabrito! Sarram 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 o que? Bom apetite Sarram Hum, bem gostoso Muito bom Cabritinho, muito bom Música Chegamos nas gargantas de Tudra Tudra 450 metros de altura Bom gente, aqui na garganta de Tudras Tudra Tudra O nome é difícil O nome é difícil É lindo, mas é friozinho É muito frio Eu acho que por conta da água também É fechado Venta Venta muito Então quem vier visitar Traga um casaco Senão vai passar frio É zelado Muito frio Jornal 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 Tô indo trabalhar, né? Quer alguém? É mentira. Tô indo porque eu tenho que ir umas coisas pra resolver no escritório, então vou aproveitar antes do jantar, descer lá e fazer umas coisinhas do escritório. O que vocês vão fazer essas conversas? Eu vou descendo, né? Então, o que é que vamos esperar? É, daqui a pouco é o jantar. Então tá, até mais. É, não se passa chato, tá? Que tá na torta. Esse cheiro eu acho maravilhoso, cara. Nossa, é um pátio. É um pátio. Que lindo. Peraí que não dá pra ver agora. A gente tem um pátio e a gente tem uma sacada ainda exclusiva. Bom, estamos começando o nosso jantar agora aqui no hotel no Vale do Tartes, que é uma gracinha. A gente acabou de tomar a sopa de entrada e agora tem esse prato, que eu não sei o que é, ainda não descobriu. Que é uma entradinha. É uma segunda entradinha, né? Depois da sopa. Vou experimentar isso daqui. O que é? Você sabe o que é isso? Você sabe desse? Não. É um rocambore, sei lá. Rocambore. É um peixe cru. Hum. É um peixe cru. É um peixe cru. É um peixe.